Vai lá! Viu com a purizada paixão Que descende eternamente Dentro do meu coração Nossa sida se completa Com a lua e o sol Eu adoro, amo vocês Não, não anda, tá melhor Saindo do chão, galera! Vai que vai! Você já sabe Que eu sou o seu amor Vou te abraçar Me aquecer do seu calor Você já sabe Que eu sou o seu amor Eu vou te abraçar Me aquecer do seu calor Meu Deus, você chegou Me tirou da solidão Acabou minha tristeza Numa forte sedução Se hoje estou feliz Agradeço por você Esse amor é verdadeiro E me faz sentir prazer Eu te dou o meu carinho Com a purizada paixão Que descende eternamente Dentro do meu coração Nossa sida se completa Com a lua e o sol Eu adoro, amo vocês E vocês vão botar Os dois bracinhos pra cima Na situação Tô chegando, hein, ó! Você já sabe Que eu sou o seu amor Eu vou te abraçar Me aquecer do seu calor Novamente, vai, galera! Você já sabe Que eu sou o seu amor Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar Me aquecer do seu calor Vai, vai, parto Chegou! Eu dou o meu carinho Com a purizada paixão Que deseja eternamente Dentro do meu coração A paz e desce Se completam Com a lua e o sol Eu adoro, amo vocês Não, 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 nem hoje Mas, caramba, vai! Você já sabe Que eu Eu sou o seu amor Eu vou te abraçar E aquecer do seu calor Oh, você já sabe Que eu Eu sou o seu amor Eu vou te abraçar E aquecer do seu calor Oh, você já sabe Que eu Eu sou o seu amor Eu vou te abraçar E aquecer do seu calor Oh, você já sabe Que eu Eu sou o seu amor Eu vou te abraçar E aquecer do seu calor Na palminha da mão, galera Olha o brisinho de guerra aí Ei!